Por favor Se você não me quer eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Do que mil mentiras para me agradar Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário eu morro apaixonado Mas o nosso prazo para por aqui Não, não quero piedade Amor, ver a metade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe, querida, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário eu morro apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Amor, ver a metade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe, querida, mas eu não aceito Não, não repare meu jeito Desculpe, querida, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Não, não repare meu jeito Desculpe, querida, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Não, não repare meu jeito Sem essas transformação Não, não repare minha ropa Não, não reapare minha声 Se할